A Polícia Militar do município de Ipiranga do Norte, esta semana, conseguiu colocar atrás das grades uma mulher, uma dona de um estabelecimento comercial. De acordo com informações, a polícia teria recebido denúncias de que no estabelecimento comercial acontecia ali um crime de prostituição de menores de idade e também o crime de tráfico de drogas, a comercialização de entorpecentes no interior daquele estabelecimento comercial. A Polícia Militar se deslocou até este local e realmente constatou a veracidade das denúncias. A dona do estabelecimento foi presa logo de cara com uma grande porção de maconha. Dentro do estabelecimento, a polícia conseguiu encontrar dois cadernos. Ali estava toda a contabilidade do tráfico de drogas e também dos programas que as mulheres faziam dentro daquele bar. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Sorriso. O subtenente César informou que várias ações estão sendo realizadas na intenção de combater o crime organizado em Ipiranga, que fica localizado a pouco mais de 50 quilômetros de Sorriso. O município da Ipiranga do Norte foi uma chegada de novos policiais, onde teve um aumento significativo no nosso efetivo aqui e com o apoio do 12º Batalhão, através do Coronel Jorge Almeida. A gente vem desenvolvendo um trabalho no município bem significativo, bem acontento, onde a gente conseguiu tirar de circulação vários indivíduos, uma grande quantidade de entorpecentes. E com a realização de blitz, tanto na área central como na área rural, rodovias estaduais e municipais, com busca veicular, checagem de pessoas, a gente vem com isso trazendo uma sensação maior de segurança a toda a população. E eu deixo bem claro aqui que a gente está contando também com o apoio da população, através de denúncias, porque isso é de muita importância, que a gente sozinho não faz nada. E isso aí, está tendo resultado e a tendência é só melhorar. Deixando um recado, aqui em Ipiranga do Norte, vagabundagem não tem vez. A gente está batendo em cima, está checando, chegou pessoa nova na cidade, a gente conhece, cidade pequena, a gente conhece quase todo mundo. Então, chegou de fora, a gente já sabe quem é, checa, vê se tem passagem, qual o tipo de passagem. E com isso vai inibindo, a vagabundagem vai se afastando. Apertou em um lugar, eles vão para outro. Então, aqui não é o lugar para eles estar vindo. E aí, eu queria só agradecer, novamente, a população de Ipiranga, através de várias denúncias, que através dessas denúncias a gente conseguiu tirar muitas pessoas do convívio da sociedade, pessoas dessas que estavam às margens da lei.